Vá direto a uma das lojas da Extra Popular. Ô Renato Rios Neto, o que você acha que seria um dinheiro assim, pra você não me aguentar mais, eu não vou mais trabalhar? 10 milhões? É, uns 10 em tá bom, né? 10 milhões você já aposentava? É, que aí eu ponho pra aplicar e tal, chamo seu amigo Bernardo pra me ajudar. Verdade. Aí eu falo assim, tchau Tiaguinho. Bernardo, o multiplicador. Tchau Tiaguinho. Volta aqui Renato, volta aqui. Mas eu não ganhei ainda, né? É, é bom você ficar quietinho aí que você não ganhou nada. 10 milhões ajuda ou não? Ajuda. 15, hein? É, eu acho que 10 ainda... Aí 15 já dá pra aliviar. 15... O que seria a primeira coisa que eu faria, Renato? Ah, primeiro... Bom, eu ia quitar o apartamento, aí eu ia fazer uma viagem. Pra onde? Comprar uns presentes pra dona Regina também. Mas eu não sei pra onde... Sabe o que eu faria? Fazer Europa. A primeira coisa que eu faria, se eu ganhasse 15 milhões, eu faria um pix pra você de um milhão de reais. Aê! Renato, vai ser feliz aí. Cuida do programa, um abraço. E até nunca mais. Ô, Suzana Vieira, rainha de Arcos. Olha, ela arrumou o cabelo hoje, tá bonita. Ela já tá no clima do Réveillon, né? Tô de branco. Já tá de branco. Nós também, né? Vamos mostrar aqui, ó. A nossa Sara, nossa figurinista, hoje nossa produtora já nos colocou de branco no clima do Réveillon. Suzana Vieira também. E você está... É numa casa lotérica, Suzana. Vamos fazer um bolão. Faz a pezinha pra nós, Suzana. Faz uma pezinha, um bolão aí, Suzana. E se ganhar, divide. Tá cheio, o povo tá fazendo pé. Me conta. Quanto é o prêmio da Mega da Virada, Suzania? Boa tarde. Boa tarde, Suzana. É, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Renato. Eu tô numa lotérica que fica no centro de BH e o prêmio é de 570 milhões de reais. Tá acumulada, gente. É muita grana. Não precisa nem ganhar isso tudo, não. Com esse dinheiro todo, eu ia passear, viajar, catar minha família. Ia também dividir, né? Dividir com quem não tem, dar casa. Inclusive, opa, o povo passa na frente. Eu já tô fazendo, já fiz meu bolão. Eu e o cinegrafista, o Emerton, a gente já deixou um bolão pago aqui, ó. Eu paguei R$19,90 e ele também pagou R$19,90. O bolão tá pronto. Vou falar aqui com a Nathiele, que é responsável pelo bolão. Tá saindo muito? Tá. A venda esse ano tá 50% maior do que ano passado. Quantos por cento? 50% maior do que ano passado. É mesmo. Então o povo tá apostando bastante. Tem aposta aqui de R$540,00, é isso? 16 dezenas. O maior bolão da loja. Sem cota, só sobrou uma. Só sobrou uma? Só uma. Ou seja, o povo tá doido mesmo pra ganhar essa mega da virada, mudar de vida. Você já fez o bolão também? Você faz o bolão, mas você já fez o seu? Com certeza, já fiz a minha aposta também, né? Também sonho em mudar de vida. O meu tá separado aí? O seu já tá separadinho aqui, ó. O meu de cinegrafista? O seu tá separado. Deixa eu falar aqui com esse rapaz aqui, ó. Como é que é seu nome? Antônio. Antônio? Sim. Antônio também já fez aqui o bolão. Já, já contei. Quanto você investiu? É, aqui deu... 29... 29 reais. É. 27 reais. 27 reais. Se você ganhasse, o que você faria, meu filho? Me conta aí. Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia pegar o avião pra minha terra. Maranhão. De onde você é? Maranhão. É, lençóis maranhenses, hein? Meus filhos, hein? É, comprar fazenda, mansão, iate. Nossa. É, dá pra tudo, né? Se você ganhar, você me dá alguma coisa? Dou, sim. É. O que você quer? Um carro, uma moto? Eu quero um iate, uai. Um iate. Então vai morar comigo, então. Opa! Olha que proposta, é? É. Ficou milionário. Olha, fica milionário. Olha, recebi uma proposta até pra morar com ele do iate. Olha, você não é comprometido, não? Não, não, só não. Ah, não, só não. Porque senão o trem vai ficar feio pro meu lado. Vai rolar barraco aqui da Alterosa, alerta, eu vou apanhar. Não, não. Então vamos convidar depois, hein? Se você ganhar aí, eu quero fazer parte desse iate. Olha só, gente, a fila tá grande, ó. Deixa o Emerton mostrar pra vocês aqui, ó. E você? O pessoal tá no telefone. Vai fazer a aposta da Mega da Virada? Eu vou. Vai? Vou. Se você ganhar, você se... Vai ganhar? Vou. É? Se você ganhar, o que você vai fazer com esse dinheiro? Nossa. Pagar dívidas, ajudar a família, fazer um apoio social. Dá pra fazer muita coisa, né? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Muita grana, dá pra fazer coisa demais. Dá, dá sim. Boa sorte. Obrigada. E aí, tá fazendo uma... Vai participar do bolão também da Mega Sena? Não, eu tô fazendo conta própria mesmo. É mesmo? Mas se você jogasse e ganhasse, o que você ia fazer? Muita coisa. É, né? Muita coisa boa pra fazer, né? Pois é, gente. É o sonho de muita gente, é ganhar nessa Mega da Virada. É muito dinheiro. Como eu disse pra vocês, nem precisa ganhar isso tudo sozinho, né, gente? Gente, 570 milhões de reais, dá pra fazer muita coisa. Ô, Tiago, será que você faria um pix mesmo pro Renato? Sei não, viu? Acho que você é meio pão duro. Né, Serrote? Não fala assim não, Suzana. E outra coisa. Suzana, você não tem vergonha de vir em rede nacional caçar o véio da lancha? Você que é o véio da lancha. Então, nós vamos abrir o seu Instagram agora. Atenção, idosos ricos do Brasil. Quem tiver mais... Você tá solteiro, né, Suzana? Claro que tá encaiada, vida toda encaiada. Ó, você que tem mais de 70 anos, mais de 3 milhões na conta, pode ir agora no arroba Suzana Vieira. Suzana o quê, Suzana? Arroba Suzana o quê? Fala aí. Suzana Vieira.tv. Suzana com S, gente. Ó, tem bobo, viu? Ganhei 100 seguidores. Obrigada. Suzana Vieira.tv, gente. Vai lá. Em nome do amor, tia. Em nome do amor aqui no programa da TV Omerosa. Mas atenção, Suzana só quer quem tem mais de 70 anos, solteiro. Ela não quer ser também amante, não. Solteiro, 70 anos e pelo menos 3 milhões na conta. Ó, tem que mandar a foto e mandar o print do extrato. E a Suzana vai arrumar uma fazenda lá em Arcos, que ela tá querendo comprar uma fazenda em Arcos. Se não ganhar na Mega Sena, pelo menos o véio da lancha você vai arrumar em 2024, Suzana. O Bernabéu, melhor aí, né? Agora, cadê o moço lá? É o moço. O véio da lancha é o cabeça branca. O véio da lancha é o cabeça branca. Tô fora. Ou seja, se um dia, se a Suzana, o Ricardo Carlinhos, nosso chefe, tá aqui perto. Se a Suzana não vier trabalhar dia 1º ou dia 2, pode ir lá no Maranhão, que ela tá lá nos lençóis maranhenses com o véio da lancha. Ah, Suzana! Um beijo, Suzana. Ô, Suzana, feliz ano novo pra você. Você foi uma grande aquisição pro Alterosa Alerta em 2023. Queria dar um show. Ficamos muito contentes com a sua chegada. E no próximo ano, se Deus quiser, e o véio da lancha deixar, você vai estar com a gente aqui em 2024. Suzaninha, um beijo pra você. Ô, querido, obrigada. Eu que tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, fazer parte dessa família. Adoro você, adoro o Renato. Tamo junto. Também tô muito feliz. O ano que vem tamo junto pra gente bombar ainda mais. Amo vocês, viu? Um beijo, Suzana e o véio da lancha. Só acima de 70 anos, hein, gente? Suzana não quer me...